Falei pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera. O seguinte, no vídeo de hoje, esse vídeo é dedicado exclusivamente ao MyWinterK, tá? Vocês viram aí um vídeozinho no início, esse vídeo é de possivelmente um desenvolvedor que tá criando a parte de música, né? A parte sonora ali do MyWinterK e essa música aí possivelmente é a música do menu do jogo, é uma música muito da hora aí que eu vi e gostei bastante e eu quero tá comentando aqui galera a respeito do desenvolvimento quero falar onde que você vê notícias oficiais aqui a respeito do MyWinterK se por acaso você não sabe, quero também falar da galera tá caindo para a queda aí que não sabe nada do que eu tô falando aqui, com certeza chegaram aqui por causa do MyWinterK e tá vendo eu falando aqui do MyWinterK e não sabe o que que é isso, eu quero falar também e por fim, que todo mundo quer saber galera, é sobre a data de lançamento do MyWinterK que já tá há quantos anos que a gente sabe que esse jogo tá sendo desenvolvido porém, o cara ele trabalha sozinho, sei lá, com pouquíssimas pessoas ali ajudando só que assim, ele trabalha praticamente sozinho, até onde eu sei, né? Como que a gente vai estimar um jogo desse ser lançado? Não tem como, impossível, nem ele mesmo sabe quando que o jogo vai ser lançado, tá galera? pra vocês terem noção, e uma coisa inédita que aconteceu foi eu ter conseguido conversar com ele coisa que é extremamente difícil, eu acho que ele deve receber tanta mensagem, tanta coisa que fica difícil pra ele responder todo mundo, né? Todo mundo que quer, todo mundo que gosta do MyWinterK e quer saber a respeito de notícias aí do MyWinterK aí fica o mistério, ao mesmo tempo que ele tá 100% dedicado ao MyWinterK ele não consegue dar atenção pra todo mundo, e acaba que é bom pra ele mesmo, né? porque todo mundo fica na expectativa aqui, e quando o jogo for lançado vai ser um estouro, eu tô com certeza quero falar a respeito aqui do lançamento, vocês estão vendo aqui a tela, a tela aqui galera deixa eu ver se tá aparecendo aí, tá aparecendo? vocês estão vendo aqui, isso aqui é a página do MyWinterK na Steam, tá? então aqui tem diversos vídeos aqui, diversas, até do próprio MyWinterK mesmo, vídeo aqui do Top Leser, o Top Leser é o dono do jogo e do MySummerK, dono da Mystic Games, que é a produtora do MySummerK ele jogando lá, quando ele começou a postar isso aqui, ele falou que o jogo tava entre 60% e 70% pronto então hoje, eu acredito que o jogo ele já tá na fase final, assim, de desenvolvimento se já tiveram os preparativos já de lançamento é, eu acredito, se ele não for lançado agora nesse final de ano, porque já era pra ter lançado porque se você for pegar aqui o MySummerK, o MySummerK aqui na página da Steam ele foi lançado aqui no dia 24 de outubro, né? de 2016, galera 2016, nesse ano aqui eu já comecei a gravar vídeos do MySummerK e desde então, eu peguei o nicho que o canal é do MySummerK, né? literalmente, o canal, confesso que o canal é dedicado, tem uma dedicação especial ao MySummerK então, desde 2020, desde 2024, ó, desde 2016, tá? foi dia 24 de outubro de 2016 eu acredito que o jogo vai ser lançado no ano que vem, tá, galera? em 2024, numa data aproximada que igual foi lançado o MySummerK em 2016 vai ser perto do final do ano, promoção e tal, né? é, porque eu acho que o MySummerK, galera, ele é um jogo que ainda sendo, ainda, ainda vende muito cada vez mais pessoas estão chegando e estão conhecendo o MySummerK consequentemente, a pessoa acaba tendo curiosidade acaba sabendo que existe uma continuação do MySummerK que tá sendo desenvolvida que é o MyWinterK, né? muito provavelmente você chegou aqui nesse vídeo o caso do MySummerK, é... mas saiba você que existe uma continuação que tá sendo desenvolvida do MySummerK, que o nome é o MyWinterK, beleza? que tá aqui a página oficial, onde você sabe tudo, né, a respeito do lançamento e desde 15 de 2 de 2022, ele começou a postar aqui essas atualizações aqui de coisas que ele vem adicionando dentro do MyWinterK então, uma coisa que a gente já sabe aqui, que já é oficial é sobre o carro o carro que, ó, tem o carro do fletário você quer saber qual que vai ser o carro do fletário é... algumas outras informações aqui e tem aqui, ó, o carro do projeto ó, o Ford Saulus TC1, tá? que nada mais é que esse carro aqui beleza? então, deixa nos comentários qual carro brasileiro que você acha que se parece aqui porque assim, a gente tem mania de comparar, né? a gente compara sempre com algum carro nosso nacional aqui e olha só essa foto aqui, mano pra mim... pra mim isso aqui lembra o Opala não tem outro carro que lembre mais esse carro aqui carro brasileiro do que o Opala tem algum outro aí muito conhecido? eu não sei então, se tiver, deixa nos comentários se você concorda que ele parece mais com outro carro aí deixa nos comentários na minha opinião, isso aqui parece muito Opala, né? assim como o MySameka o MySameka, o Satsuma lembra o Chevette Rett, né? o Chevette Rett é... eu não sei se fala Rett, né? mas enfim vamos ver aqui, ó assim como o Satsuma lembra isso aqui que o Satsuma na vida real é o Datsun, né? é o Datsun que é esse aqui, ó aqui, ó Datsun mais seu mercado cadê? na vida real, pô? ah, tá a moça aqui, ó não é, pô? lembra o Chevette, lembra, pô? só que o bicho mais encorpadinho assim como também o... o Ford lá ele é mais encorpadinho também, né? do que o Zopalão então, galera é... a gente já tem notícias aqui sobre qual carro que vai ser vai ser esse carro aqui a outra ação traseira vai ter diversos outros trabalhos para se fazer aqui dentro do jogo e... mano sei lá, velho eu tô... sei lá, eu tô ansioso aqui esperando lançar esse jogo, galera aí eu queria saber com vocês eu queria comentar com vocês é... eu... a minha intenção de fazer esse vídeo aqui é pra atualizar vocês a respeito do lançamento porém a data ninguém sabe, né? não tem como é como eu falei pra vocês nem o próprio desenvolvedor sabe é... sobre a data do My Winter Car então aqui você tem informações sobre o carro do projeto aí que você vai ter aqui diversos detalhes, tá? e o carro vai ter mais características, tá? de simulação vai ter aqui é... no carro beleza? é... aqui a gente tem também informações dos veículos que vai ter dentro do jogo o mapa do jogo é o mapa do My Summer Car porém com características de inverno, né? por exemplo o lago vai ser congelado vai ter um circuito de corrida no gelo com pontos de perigo no gelo, tá pessoal? vai ter mais opções de empregos aqui, ó como você pode ver aqui você pode ler eu não vou ler isso aqui no vídeo senão o vídeo vai ter duas horas de duração o intuito desse vídeo é comentar sobre o My Winter Car porque assim ninguém sabe quando vai ser lançado já falei isso já eu vou falar de novo reforço não tem nada oficial eu sei também que existe aí diversos canais e que acabam baixando mods aí colocando o My Winter Car usando o logotipo do My Winter Car então nada contra eu acho que cada um faz o conteúdo que quer mas na minha visão faz saturar o jogo, né? faz saturar um jogo que nem foi lançado ainda mas super respeito acho que cada um é livre pra fazer o que quiser, né? mas coisa que vocês não vão ver no meu canal tudo que eu falar aqui vai ser oficial a respeito do jogo mesmo, tá? tanto do My Summer Car como do My Winter Car beleza, pessoal? coisa que eu nunca fiz eu nunca parei pra falar a respeito desse jogo aqui como eu tô fazendo agora como eu resolvi fazer agora aqui pra vocês, tá? então se você não sabe eu lembro quando lançou quando lançou o My Summer Car ele começou a ser desenvolvido teve diversas melhorias muita coisa foi adicionada dentro do jogo e tal e o jogo foi melhorando e a gente foi criando várias eu lembro até hoje a gente foi criando várias teorias do que ia acontecer do que seria no jogo e tal o que o cara ia fazer porque até hoje o jogo tá em desenvolvimento até hoje o My Summer Car não foi terminado, né? e depois a gente começou a ver especulações de que o cara estaria desenvolvendo outro jogo o que seria o My Winter Car hoje, né? até então era só especulação eu não acreditava que era verdade, sabe? eu falava pô, como que o cara vai começar a criar outro jogo sendo que ele nem terminou o My Summer Car? não é uma crítica isso, tá? uma coisa que eu pensava na época então foi isso mesmo que ele fez o bicho o cara é cabuloso ele foi desenvolvendo o My Summer Car na medida do possível ao mesmo tempo que ele trabalhava forte no desenvolvimento My Winter Car então quando ele quando ele criou aqui essa página aqui pra saber notícias foi que oficializou realmente que o jogo estava sendo desenvolvido, né? então ele ele falou que o jogo até o lançamento aqui dessa página que o jogo estava entre 60 e 70% pronto então eu estimulei que agora ele deve estar em fase final mais de 90% pronto talvez seja lançado ainda esse final de ano ou somente em 2024 eu acredito tá, galera? é uma estimativa é só uma especulação é... a minha palavra não é uma palavra oficial tá, galera? posso estar errado pode lançar agora como pode lançar ano que vem como pode lançar depois mas eu acho que já passou muito tempo já e o jogo ainda não foi lançado, né? então deixa nos comentários o que vocês acham aí, galera? beleza? então aqui, ó informações aqui, ó história do mapa mesmo personagem do jogador mais summer car mesmo mapa mas com neve gelo com edifícios o jogador começará em um local completamente diferente porém na casa dos pais do mais summer car vai ter um apartamento que poderá ser alugado na cidade, tá? a casa da ilha retornará e poderá ser usada a casa dos pais voltará e estará utilizável a garagem possui radiadores elétricos tornando o local mais prático para montar o carro do projeto a própria casa também tem um aquecimento elétrico mas a lareira pode ser utilizada para diminuir o custo da eletricidade bacana isso aqui, ó lembrando que o jogo segue a mesma essência do mais summer car ou seja, o mais summer car ele não é só você construir o carro você tem diversas características ali elementos de um jogo survival, né? você tem que cuidar da fome do personagem da sede da sujeira do estresse essas são as principais características, né? e do dinheiro também você tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro e poder comprar as peças e melhorar o carro isso aí você vai ter no Maio InterK e vai ter muito mais coisas pelo que eu entendi vendo isso aqui vocês podem estar vendo com mais calma eu vou estar disponibilizando esse link aqui da comunidade do Maio InterK aqui na descrição do vídeo, tá galera? então aqui a moeda usada no Maio InterK ainda será o marco em oposição ao euro colocando o cenário do jogo antes da década de 1999 Top Les Gun Top Les Gun aqui é o desenvolvedor do jogo, tá galera? confirmou a possibilidade de coisas relacionadas ao Natal surgirem quando for a época de festas igual na vida real é isso aqui o Maio InterK ele já faz, né? de certa forma o Maio InterK já fez isso aqui o Teimo ainda estará vivo legal eu gosto do Teimo haverá personagens retornando em alguns novos personagens haverá novos carros NPCs o Primo Pena provavelmente continuará no jogo mas provavelmente com um carro novo Top Les Gun diz que no jogo final você comprará o carro do projeto como chassi mais peças aleatórias de alguém e terá que obter o resto das peças de várias fontes revistas de peças usadas fletar e peças novas e antigas de estoque importador e talvez de locais do tipo ferro velho ele também acrescenta que colocar todas as peças em condições razoáveis será uma dor é, isso aqui é complicado né galera? como que seria esse ferro velho aqui uma vez que ele nesse próprio nessa própria comunidade ele confirma que o jogo não terá ferro velho mas que ideia que dá isso aqui galera? locais sei lá não, sabe não consigo não consigo entender o que seria isso aqui uma vez que ele já confirmou que o jogo não vai ter ferro velho como a gente vê em outros jogos mais ou menos parecido mecânica de jogo haverá um sistema de temperatura haverá um termômetro de mercúrio normal e também a capacidade de ler a temperatura do teletexto isso isso aqui é a tradução errada só pode ser o jogador terá que controlar sua temperatura pois existe possibilidade de congelar até a morte isso aqui é foda cara o Maisameká já é um jogo difícil agora você imagina o Maisameká você jogando um jogo que já é difícil só que no inverno cara isso aqui vai ser vai ser coisa assim cabulosa galera vai ser muito difícil haverá um modo de morte permanente assim como no Maisameká ou seja isso aqui é o modo que eu jogo o Maisameká eu sempre joguei nesse modo ou seja morreu acabou confirmou a possibilidade de carregar um antigo save do MC e fazer com que isso afete a história do MyWinterká o que isso significa ainda não é conhecido não entendi ou seja ele quer criar alguma interação do Maisameká com o MyWinterká realmente naquela ideia de que o MyWinterká ele é sim uma continuação do MyWinterká então tem diversas coisas aqui que vocês podem ver a física usar a mesma versão do motor o Night do Maisameká pois uma atualização do motor é impossível de acordo com o Topless Gun sem física dinâmica da neve a neve será um icômico estático no entanto haverá estradas congeladas escorregadias com áreas de aderência diferentes dependendo do local as margens da estrada ficariam cobertas de neve e dirigir profundamente ali faria com que o carro ficar preso entendi o sistema de construção dos carros foi restrito para ser muito mais simplificado deixa eu ver outra coisa aqui ele fala aqui que a física da direção está praticamente concluída agora também descreve a direção como incrível e muito divertida ah legal a do Maisameká eu já acho bem legal então eu não conseguirei imaginar aqui a experiência que vai ser o maior intercácio ele está falando que vai ser muito divertido então vai ser vai ser top eu confio galera eu confio em vocês provavelmente será possível cair em pontos perigosos no lago congelado e morrer mas provavelmente apenas se você estiver dirigindo um veículo mais pesado ah entendi isso aqui é uma dica viu galera toma cuidado se você for andar no gelo com um carro pesado com um caminhão toma cuidado carro leve beleza mas carro pesado não anda no gelo que vai dar ruim isso aqui já é um spoiler que ele está dando já haverá sacos de areia que você pode colocar no porta-malas para maior aderência da hora cara isso aqui a capacidade de preparar que o Ju retornará ainda não está confirmado se você ainda poderá vender ah entendi eu acho que provavelmente provavelmente a gente vai poder vender sim o que vocês acham galera então tem diversas informações aqui a respeito do maior intercácio como eu falei para vocês não dá para mim chegar aqui e ficar lendo tudo tudo que eu acho então eu resolvi fazer galera esse vídeo porque a gente está chegando a gente já está no final do ano eu nunca falei nada a respeito do maior intercácio como eu estou falando nesse vídeo com essa abordagem então é um vídeo sem muita edição um vídeo aqui é um vídeo cru aí para vocês sem edição sem nada apenas com o intuito aqui de gerar uma discussão em cima disso aqui eu quero saber de vocês o que vocês acham de quando que o jogo vai ser lançado sei lá uma especulação aí do quanto vocês acham eu acredito que nem vai ser nesse ano ainda posso estar muito errado mas enfim eu acredito que não vai ser eu aposto que será no final de 2024 tá galera pode ser que seja no meio pode pode ser que seja qualquer mês mas enfim eu acredito que vai ser uma data uma data parecida com o que foi o lançamento do mais summer card tá pessoal então vamos lá né vamos gerar aqui uma discussão vamos comentar a respeito eu quero saber de vocês o que vocês acham tá lembrando que o link dessa da comunidade do Maio Intercar vai estar aí na descrição onde você vai poder tá acompanhando aí tudo né galera tudo é a respeito aqui do jogo né então deixa eu ver aqui essa imagem aqui ó tá isso aqui isso aqui é o mar é o lago né é o lago aqui congelado e aqui a gente tem um vídeo galera a gente tem um vídeo aqui esse vídeo esse vídeo é é mano é esse maluco aqui velho aqui ó e tá aí ó Maio Intercar então tá aí galera um vídeozinho né aí de acordo com a tradução aqui ó primeiro vídeo Taze mostrando o carro do projeto é provavelmente aqui é dentro do Maio Intercar eu acredito que seja dentro do Maio Intercar como falei pra vocês caraca o carro o bicho carrinho corre velho e aqui é escorregadio mano agora vocês imaginam uma coisa galera carro tração tração traseira você andando no local escorregadio cara isso vai ser muito difícil velho isso vai vai ser muito difícil aí tem diversos vídeos aqui galera ó tem um vídeo aqui mostrando uma música aqui sei lá ó essa música aqui eu acredito que seja a música do menu olha que música da hora cara essa música é da hora velho e tem outras músicas aqui também tá que você pode estar vendo e aqui vários aqui ó muito muitos comentários muitos comentários aqui a gente sabe que a comunidade do Maisameca ela super apoia né o projeto aí porque cara o Maisameca é um jogo muito legal é muito da hora né é galera curte bastante e tá aí mano né espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo tá galera falando aqui a respeito do Maio Intercar se você quer saber mais coisas aqui sobre o Maio Intercar deixe nos comentários tá que eu vou atrás de todas as informações e quem sabe aí descobrir algo vazado aí sobre o lançamento é conto aí com o feedback de vocês então é isso falou fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo beleza falou fui